Revoluíram muito o top e a botlane dessa GUN, então meus amigos, é ver pra onde eles vão jogar, o que é que eles vão fazer, porque chegou a hora, jogo 1 dessa série maior de 3, entre DK e GUN, vem com a gente porque tem Piximas na telinha pra vocês. Já foi retirado, não vai passar, assim como o Kong, duas escolhas muito fortes pro Levi, então eles já querem tirar o potencial desse caçador, na ponte junto aqui com a gente, tiraram o Caitlyn no Daft também. Não pode deixar, não pode deixar essa Caitlyn não, o último que quis brincar, que quis arriscar, ali pagou um preço caro demais, tomou uma Caitlyn Lux, perderam a torre do bote, perderam o farm, perderam tudo, mas um ban que eu achei interessante foi justamente do Kong que você comentou, o Kong que normalmente não merece ban, não é um campeão assim, mas ao mesmo tempo que a gente vê ele deve estar com 4, 5 escolhas agora, e estava com 100%, última vez que eu olhei, é um campeão que estava ganhando. Aqui, eu ia falar isso agora, aqui tem que ser a Zaya, não tem jeito, a Zaya está muito fora da curva, mais de 80% de win rate, é muita coisa, mas ao mesmo tempo, passa Oriana, passa Sindra, passa Rakan, que são escolhas que estão sendo muito fortes e recorrentes ao longo do Mundial, e agora é ver o que é que a equipe da DK escolhe para abrir as suas escolhas, porque aquilo, né, tem o Jason, tem muita coisa forte ainda. Tem muita coisa, mas assim, só para explicar um pouquinho melhor, a leitura do Kong é por conta do Levi na VCS, lá o que ele priorizou esse Kong foi o grande pique dele no segundo split, daqui a pouco eu trago até números atualizados, e a sua cara, eu queria que vocês pudessem ver a cara de decepção do Shaep. Eu não acredito, cara. Eu compartilhei, tudo bem, a Zaya está banida, então talvez com os banimentos de Zaya, Caitlyn e Kalista, a Caixa possa ser sim uma boa opção. Sinceramente, se não fosse um DK contra a Gun, eu falava aqui, perdeu, mas só porque é DK eu vou acreditar. Mas esse argumento do Dudu é muito bom, porque já foi tirado bastante coisa, sabe, aí você começa a reduzir a pool ali, a Caixa tem que se prevalecer, não é possível. A gente viu um Aphelios amassando, a gente, velho, não dá, velho, é numérico, sabe, não é, ah, eu acho. Não, pô, ela está sendo brutalmente amassada, é muita coisa, mas tá, vamos dar esse voto de confiança, mas a Gun faz uma coisa muito boa ali, hein, Ramos, Jarvan, já é um start forte. É um baita combo, e ó, só trazendo a informação aqui, além de ter sido a principal escolha dele na VCS, foi a escolha que ele trouxe contra a Team Liquid, que foi o destaque do jogo contra a Team Liquid. E considerando o segundo split pra cá, ele tem 93% de um enrate com o Coni. É muita coisa, é absurdo. 93% é grotesco, assim, é irreal, sabe. E olha, com Oriana e com o Syndra abertas, estava sendo cogitada uma Syndra pro Showmaker, mas eles guiam essa possibilidade de trazer o escolha pra Midlane, e eles trazem o Lissin do Canyon. Então a gente já tem Xant, que pode ser flexibilizado, como a gente viu acontecer, inclusive no dia de ontem, e agora Lissin pra Selva, e a equipe da Gun vai só, é combo em cima de combo. Sabe, é jogar 1 no botão, combo em 4, cara, mais 4, mais 4, porque, olha, Rumble, Jarvan e Oriana é combão easy de teamfight. Engraçado que o famoso Wombo Combo, né, era o principal meta em 2013, 14, 15 ali, talvez, começando, aí foi se mudando um pouquinho, e agora, 2023, a gente tá voltando pra esse tipo de campeão. Cara, muito legal de ver. Eu tava um pouco, assim, não com muita certeza em relação ao Xant, cara, porque é muito ruim jogar contra o Wombo, só que você pode não perder a lane. E eu acho que a galera gosta tanto de Xant assim, que vai pegar igual. Cara, Xant é bom contra qualquer coisa, velho, esquece isso, boneco é aquilo, é o famoso potencial de bonecagem, cara. É que eu vou defender o Rumble. Potencial de bonecagem, esqueça. É, potencial de bonecagem, beleza. Eu vou defender o Rumble, porque eu acho que o Rumble é tão bonecão quanto. Não, não tem como. Depois das mudanças do Super Aquecimento. Me diga uma coisa, quando é que o Rumble foi lançado? Pode chutar. Não, não, ele é muito antigo, mas a maneira a qual ele mudou é muito recente. Que é a questão dos 150... 150, 22. Você passa a ter o Rumble que, inclusive, tem muita gente que tá apoiando pra isso, tá? Tem muita gente que hoje em dia não builda buscando aceleração de habilidade, porque não era algo que você queria no Rumble. E depois das mudanças é algo... O equilíbrio novo da barra de Super Aquecimento. E assim, o dano que ele causa. E aí eu adiciono aqui o que a gente tava falando no pré-jogo. O Kiaia tem sido o destaque desse time e o Kiaia é bom de Rumble. Sim. Rumble costuma ser um ban contra o time da Gunn e acabou passando, tanto é que foi a primeira escolha junto com esse Jarvan. Eu considero que a Gunn tem, depois dos banimentos, talvez três dos piques mais fortes pra sua posição. Eles têm uma trindade de fight. Teamfight desses três é algo bizarro de forte. Aqui a Gunn só precisava da Zaya pra fechar, talvez, alguma das compras mais absurdas do Mundial. Seria um exódio do Mundial. É, eles pegaram tudo que tá de power pick nas lanes. Tá absurdo. E aí tiraram o Azir e a Niko. Eu achei que eles iam tirar Niko e a Syndra, mas o Azir também vale muito a pena. Showmaker só tem jogado disso, basicamente. Exatamente. E aí agora, o outro lado tira a bot lane. Eles tiraram a Ferryz, que eu falei que seria um bonecaço, que talvez fosse pra superar essa Kaiça. E tiraram Renata também. Ainda tinha esse Rakan. Fica a dúvida agora de quem será o AD Carry da Gunn, porque ADK já vai fechar com o Rell e, ao que parece, também com o Silas. Legal, Silas. Legal. Tem bastante ultimate pra roubar. O do Rakan é interessante. O do Rumble, você poder devolver com o ultimate do Rumble, principalmente numa comp que quer meio que só apertar W, só ir pra cima com tudo, como é o caso da comp da Gunn. Seria interessante ter esse countering gauge aí, essa possibilidade do Silas. Ele vai ter isso aí no jogo. Só acho que, agora, quando você fala de teamfight, ADK tá atrás, cara. Não sai legal pras teamfights, mas ADK. O Palette, ele tinha... Desculpa, o Slayder, ele tinha jogado até então de Zaya duas vezes, Kaiça, Zeri e Draven. Então ele vem pra escolha de Zeri de novo, que foi bem nerfada, ela não tá mais na prioridade. Mas, de novo, a gente olha pros banimentos de atiradores, foram tantos retirados, até o Aphelios apareceu dentre as remoções, e eu confesso que eu tava com uma esperança maior no potencial do EZ, acabou se provando que ela não é o potencial. Acho que Zeri e Kaiça acabam sendo boas escolhas devido ao como foi o draft. Mas eu não consigo não olhar pra comp da Gunn e gostar mais dela. Pois é, e além, assim, quando a gente olha pra Zay, eu acho que ela faz muito sentido nessa comp. Vai ter um combo muito forte por parte da Gunn, isso é um combo de controle de terreno. Você vai ter o localizador, cataclisma e a esfera do Ariana, que você cria um zone muito grande, mais uma área de dano. Com isso, a Zeri vai ter um espaço muito grande pra lutar e bater segura. E ela ainda vai ter um hakan de setup de segurança. Então, a Zeri tem tudo pra poder bater com liberdade por aqui e pode fazer funcionar muito bem. E, normalmente, quando a gente olha pras comps assim, você tem que olhar o potencial de teamfight, e, muito importante, você tem que olhar a pressão de lane no early game. Quem consegue puxar, quem não consegue. E, normalmente, comps que você pensa mais em encaixar a comp, em fazer ela casar muito bem, geralmente não tem tantas pressões de lane, mas não é o caso da Gunn. Você tem o Rumble contra o Axanthi no top, ele vai puxar tranquilo. No mid, é Orianna contra um melee Silas. Se não tomar um all-in, se não perder muita vida no Fá batido, vai estar puxando também esses Silas. No bot, Zeri e Hakan. Também é fácil de se fazer isso. Tem um espaço muito legal pra Levi brincar nesse jogo. A Gunn, acredito aqui, que entra depois dos Pixibans. Muito, muito forte. Tá aí o reforço da DK, que tá dentro e fora do jogo também. Mas, realmente, a equipe da Gunn aqui, quando a gente olha em composição, digo que saiu com um passo à frente. Mas a gente nunca pode deixar também de lado o favoritismo, a diferença de potencial de região. Mas, ao mesmo tempo, puxando pra confronto de minor contra major, puxando pra nossa região. Lá em 2016, um grande time, conhecido EDG, já ouviram falar? Um dos grandes times do mundo. Deixou tudo que a INTZ gostava. E foi amassado. E pagou o preço. A gente lembra, a gente marcou toda a nossa região, marcou o mundo todo aquela derrota, eu acho, da EDG. Pois é. E aqui, a equipe da Gunn tem todas as armas na mão pra fazer um jogaço e conseguir um a zero. A chance é essa. Se aqui a DK conseguir, mesmo com essa composição, jogar pra cima da equipe da Gunn, absorver a pressão e ganhar a partida, fica um gosto amarguíssimo pra equipe da Gunn. Mas, vamos ver o que é que vai acontecer. E tem uma questão também de que, quando você tem uma composição com o Silas, que sente, o Snowball te favorece bastante. E a DK é uma equipe que pode buscar esse tipo de ação. Um Silas fidado, na partida de ontem, a gente viu um cara sofrer muito de Ari contra um Silas, exatamente porque esse Silas saiu de fora do controle. Então, como você ressaltou, Napon, às vezes vem um all-in, às vezes uma vantagem, e muito do Showmaker, junto com o Canyon, eles podem transferir essa dupla de Silas e Lee Sin pra conseguir os objetivos de início de jogo e fazer com que nem chegue no ponto da equipe da Gunn conseguir setar as teamfights. Definitivamente, um ponto é a morte da Oriana nesse jogo. É bem possível que ela seja acampada. Então, vamos lá, meus amigos. É uma série melhor de três. Quem perder aqui tá fora do Mundial. Quem vencer continua sonhando. É jogo um entre DK e Gunn. Vem com a gente, porque tá valendo! Vamos, então, de olho nas movimentações iniciais de DK e Gunn. No dia de hoje, a Gunn do lado vermelho, a DK do lado azul. Vamos ver se eles tentam fazer algum invade, alguma brincadeira, alguma coisa. Mas, por enquanto, cada um protegendo sua selva, não deixando ali qualquer invade rolar. Cada um observando o que tá pegando. Mas eu queria voltar aqui. Pode falar, Skit. Vamos lá. Eu só quero dizer que eu estou decepcionado com vocês todos de não terem falado e, assim, estarem embasbacados de ter passado Lee Sin pro Canyon. Porque o rapaz está invicto com um jogo no Mundial. Invicto com seis jogos no Split. Com 80% de vitória no ano todo. E com 75% de vitória na carreira com mais de 80 jogos de Lee Sin. Então, assim, não era pra ter passado. Cara, sei lá. Já deixaram passar aquele lindo déficit também? Que é pior, né? É complicado. É complicado. Porque também você tem esses mega powerpicks do momento. Redside é difícil. Assim, você já tem que banir a Zaya. Então, você já perdeu um ban. Aí a gente tem que trabalhar com dois. Vai deixar passar Malcai também? Sei lá, é um monte de loucura, cara. Então, um momento é complexo pro Redside. Mas você tá certo, Skit. Realmente é um grande de um pique do Canyon. Eu só não deixaria passar se fosse Graves. Se Graves estivesse no... Ah, esse não. Quem lembra do Canyon de Graves, lembra. Justo, justo. Só que assim, né? Eu acho que o Jarvan é mais boneco. Hoje. Bem mais. Assim. Mas o Nessim não tem o histórico de que ele é bom contra Jarvan? Não tem essa história? Mas e o momento? A história ficou pra trás. É que assim, né? Beleza, ele é um campeão muito móvel. É difícil você tomar o combo. E aqui a gente entra muito no papo de matchup em que vocês vêem quem chega primeiro das lanes, sabe? Não tem muita trocação. Qualquer um consegue correr do outro. É bem tranquilo esse matchup. Vamos ficar de olho, então, como é que vai ser essa troca dos caçadores. Onde é que eles vão priorizar a sua passagem? Não teve nenhuma grande aproximação e profundidade. A equipe da DK tem uma sentinela avançada na parte superior da selva da equipe da GAN. E deve ver agora o Leve. Tá indo ali fazer o ping, inclusive. Já avisa que tem sentinela por ali. E ele entra nas aquaminas. E acho que não teve ping da DK. Agora sim. Foi visto, então, a equipe da DK acaba de traquear o caçador da GAN. Importante. Sempre importante. Inclusive, pra todo mundo aí que se interessa no competitivo, essa é a checklist. A primeira coisa que você faz num jogo é procurar o caçador. Você vai juntando informação tanto de quem chegou atrasado na lane por conta de list quanto sentinelas que você consegue. Se você conseguir puxar e fazer exatamente o que o Ki acabou de fazer, aquilo ali é muito bom, é muito interessante pro jogo. Você vai lá, coloca uma marde no campo e você meio que tem certeza do que o cara tá fazendo. É tomar GAN aqui só de brincadeira. É o que a gente chama muito dessa pressão de rota, ela tem que ser convertida nessas questões também. Avanço de visão, às vezes você simplesmente desaparecer da frente do cara pra já colocar a dúvida no adversário. A pressão não é simplesmente ficar jogando o cara pra torre e até mesmo ficar às vezes numa posição vulnerável a tomar algum gank. É puxar só por puxar meio que não adianta. Você tem que conseguir alguma coisa disso. Ou vai ser uma ward, ou vai ser uma rotação pra você gankar outra lane, ou você tenta punir o cara embaixo da torre, dando um pouco de dano pra cima dele, conseguir barricar, esse tipo de coisa. Mas tem que ter um motivo pra você poder colocar o cara embaixo da torre. A gente tem visto muita troca na rota inferior assim que se pega o nível 2. Mas nesse jogo tá sendo muito mais tranquilo. A gente vê a movimentação rapidinho, o Palete foi pra cima, recou na mesma hora. O que ele intentou acertar o quê? Agora sim ele conecta. Mas é isso, o Palete vai receber muito dano. E mesmo assim ainda pode sair enquanto que aqui na rota do meio entrar dando calta rindo aqui do Levi pra cima do showmaker, mas ele não encaixa o ataque do dragão. E com isso, só dano foi trocado por aqui e de novo, aqui o showmaker vai levando a pior, mas devido a uma boa cobertura do Levi. Nenhum feitiço gasto, estavam ambos os caçadores ali na brincadeira do mid tentando gankar, tentando calterar esse gank também, mas nada aconteceu. A gente vê como o controle de visão foi colocado muito pela gun na parte de cima do mapa. Isso dá completamente green light ali, se não, peraí, entrada de novo, o Palete vai ser eliminado, o Gasto Faltz dando e o Funtz deu, é por seu blood, anota que é do Deft. Completamente combado, não deu nem tempo de correr, quando o Flachor já estava nas últimas o Palete, belo, belo, abate nas mãos do Deft. E aqui eu tenho que falar uma coisa, não era para estar acontecendo esse tipo de coisa nesse 2v2 com estes campeões. A equipe da DK encontra o engage e olha só, foi tão facilitado que o Kelin, que fez a jogada, nem gastou o flash e conseguiu trazer essa vantagem para o Deft. então essa Kaiça saindo na frente, tendo vantagem na rota e ainda tendo disponível o flash do seu suporte, mostram que a situação está muito favorável para a DK. Cara, ele startou com o Q, sabe? Estava tão próximo o Palete que ele abriu o combo com o Q e depois ele pulou. Quando ele pulou, já veio incendiar na cola, o Palete já tinha perdido mais de 80% da vida e aí ficou fácil. A sequência foi muito boa, o Deft abre o placar então, consegue voltar para a base e já retorna de aljava para a lane para começar a colocar mais pressão. Essa Zeri que a gente fala que precisa crescer com o tempo, agora ficando atrás fica ainda mais difícil, as Aquaminas resetam ainda aqui, um pouco de demora, mas a prioridade é toda da equipe da Gun e o Leve consegue roubar ali grande parte das Aquaminas. A questão é que a Gun tem que tomar cuidado porque pelo menos pela movimentação inicial que o Jarvan fez, que ele foi lá, movimentou para o top, colocou sentinelas lá e entende a importância que o Rumble tem para esse jogo, pode ser que ele jogue um pouquinho mais para o lado de lá, sabe? Então, aqui a gente vê o Keling de novo replay, acerta o Qzão, W para cima, junto com os stacks ali do Deft foi o suficiente, talvez nem precisasse desse flash do Deft aqui, mas curtou a distância para garantir. Acho que ele quis ter a segurança de que ia acertar, porque com o tempo do projétil, talvez daria para desviar e ele ainda poderia tentar, o Slayder poderia entrar na frente, ele ainda poderia usar o flash, ele nem gastou esse recurso na trocação, o Slayder ficou meio vendido na jogada no fim das contas, não conseguiu nem responder, tudo bem, é uma zera e no início do jogo não ia fazer muito e a DK já converte isso para os dragões, desce a visão, já coloca esse controle do Hill, o Lee Sin é um campeão bem focado, ele consegue fazer muito nesse início de partida e a DK vai aproveitando das suas vantagens. Quando você perde um 2x2 assim na lane sem auxílio de caçador nem nada, é complicado, você fica numa situação bastante desfavorável na lane, você pode perder o controle da wave, começa a se criar um efeito bola de neve e aí quando se tem um gap ainda de chegar um caçador para aumentar isso, você pode perder a lane em minutos e aqui dá para a equipe da DK aproveitar. E foi o que eu tinha dito no draft, é a condição de vitória que eu acredito mais plausível para a equipe da DK, porque tudo bem, tem uma teamfight incrível do lado da gama, mas o DK não vai chegar. De novo a mesma jogada, abriu no Q, aí de novo o pallet, esse é o pallet dos play-ins, acabou aquela evolução que ele tinha mostrado e com o hakan dele, foram para cima de novo. Meu amigo no céu, já gastou por ficar inclusive porque ele gastou o flash dele para ir para cima, a Deft trocando o dano, o Deft, ele acredita, olha ele, Kenyon para o abate, a DK da aula. Quando o Slayder estava começando a ficar grandão, começando a ficar confiante, chega, o Kenyon estraga a brincadeira do bot, mas cara, de novo, mais abates para cima da bot lane, o Deft já está 2 barra 0 e pelo controle de divisão que a gente vê da DK, é todo no bot side, eles querem muito para conseguir essas vantagens aqui. E de novo, está aí o replay, Q, W, todo o controle de grupo, segura o tempo demais, o hakan tenta sair com um Wzinho ali, não é suficiente, Du. Não, e o Kelin só vai gastar aquele flash que eu comentei só agora ele vai usar esse flash para ir para cima do Slayder, o Slayder ainda consegue responder bem, faz uma troca e aí brota um Kenyon do nada, matando o Slayder que já tinha usado seus recursos defensivos, não tinha mais como escapar disso. Olha, já é uma situação complicadíssima, o Snowball já existe. E eu tinha, cara, parece que é o destino, né? A gente tinha acabado, literalmente, um minuto atrás a gente ia falar, ah, vai começar, agora tem a possibilidade de aumentar o Snowball porque o banque do Kenyon pode acontecer a qualquer momento e habilitar mais ainda o crescimento em cima do Slayder e do pallet. Terminou de falar, quem estava lá, Kenyon, cobertura, vem a bate-duplo. Caiu o Slayder, caiu o pallet, 3-0, a equipe da DK já tem a bot lane completamente sob controle. E aí, meu amigo, para controlar é difícil. E é isso, a gana vai devolvendo aqui na parte de cima do mapa, tá certo? Tem que aproveitar dessa pressão que o Rumble está trazendo, estão colocando suas sentinelas para esse lado de cá também, é o que eles precisam. Garantir esse arauto e colocar nas mãos de alguém para rolar talvez um Snowball também, possivelmente nas mãos do próprio Rumble, que ele tem TP, ele pode impactar essa bot lane, pode colocar de volta a Zery no jogo. Porque, beleza, ela não está muito fora ainda, ela está conseguindo se segurar na lane, mas a gente veja a vantagem de nível que tem para cima do Q-Lin, por exemplo, o Palette ainda não pegou seu nível 6 e isso pode acabar cada vez mais dificultando o trabalho deles. E assim, o trabalho da GAN aqui foi bom na questão de montagem de composição. A gente olha uma composição de teamfight, dentro do que a gente está vendo no meta, talvez uma das melhores que eles puderam montar, dadas as opções que sobraram, eu ali basicamente só trocaria como você falou, o atirador, só que qual que é uma das fragilidades das comps de teamfight? Você precisa do setup para executar essa teamfight. E a partir do momento que você está atrás, você está lidando contra jogadores que estão muito fortes, você não consegue avançar a sua visão, você não consegue preparar terreno, você não consegue antecipar dragão, antecipar alto, varão, o que for. E não tendo esse setup para esse momento, a sua luta já vai ser por si só muito mais fragilizada. Cara, olha esse botside deles colocaram uma, duas, três na lane, quatro, quatro sentinelas. Tinha mais uma. Quatro sentinelas normais, mais o Aronga, mais Pints no Rio também, cara, eles estão muito focados nesse botside. E olha o inventário dos jogadores da DK. Ainda tem uma lá para cada praticamente. Coisa linda. Equipes coreanas são equipes muito inteligentes nessa questão de controle de visão. E aquilo, né, a Coreia tem esse estilo que é muito tradicional, que é o in lane, o in game. Então, beleza, eu tenho uma comp de teamfight maravilhosa aqui. Tá, mas e se quando chega a hora da teamfight, você tiver sido esmagado na rota? Esse que é o ponto. E aí você não tem dano, não tem item, e você faz a teamfight lindamente executada, mas você não tem nada para causar em cima do outro time. E é o que a DK está fazendo aqui. Beleza, eu só compro a linda para teamfightar, mas eu vou te amassar até a hora de chegar e lutar. Eu tenho a seguinte opinião em relação a isso, porque é um caminho, né, geralmente o que essa galera tenta fazer é ficar tão na frente, que esses pontos de teamfight ficam difíceis de se executar, mas muitas vezes times que estão perdendo também só tem meio que essa esperança, sabe? A esperança de um grande combo, para fazer alguma coisa. Pelo menos essa ferramenta eles vão ter. A Oriana talvez seja um resumo disso, né? Provavelmente a Oriana é responsável, sim. A Oriana pode, olha só... A gente está sozinho. Está sozinho por ali, foi só combar um pouquinho o Kana. E olha, tenho esperança aqui para a GAN, porque o Deft fez canivete. É. A itemização de canivete deixa feliz o Skit, que... Enfim, a gente falava antes do campeonato que a Kaisa vem com uma verdadeira biblioteca de possibilidades de itemização e estão forçando bastante essa primeira escolha de canivete. Confesso que eu não gosto tanto assim também, mas talvez ter um Snowball vale a pena. Olha que engraçado, eles mandam a GAN, manda aqui, bot lane lá para o topo para poder usar esse arauto, colocam o Kiaia de Rumble para se segurar aqui no bot, porque já estava mostrando a DK como eles tinham todo esse controle, toda essa vontade de jogar por aqui. O Rumble foi muito com uma build defensiva, ele está de botas de armadura com o cinto do gigante, cara, ele está se protegendo muito, ali no bot, e agora que ele ultou, acaba as janelas para ele usar isso aí. Vamos ver, acho que agora está voltando para o bot de novo. Canyon passou para aquela bot lane, pegou o segundo dragão, então agora já tem dois dragões, já como para a zada de cá, o dragão de alma vai ser das nuvens, já está em jogo ali, os dragões vão serem acumulados, e o Skit apontou aqui há pouco tempo atrás, o Canyon abriu dois, agora já está com um, mas ele tinha aberto dois níveis de distância do Lev, mas ele ainda tem esse nível na frente, vai continuar farmando num bom ritmo por aqui, está fazendo um bom início de partida, conseguiu aquele gancho lá na rota inferior e está farmando muito bem também nesse momento. Foi muito justamente o roubo da selva na parte de baixo, cara, todo o controle, todo o espaço que eles estavam criando, tirando o Slader de baixo da toa, fazendo ele ter que correr para ter dois, para se segurar de um possível dive, enquanto isso, ele sim foi roubando os campos, cara, ele acho que ele roubou umas duas, três vezes o Gromp e o Lobo ali, ele estava muito bem naquele botside, agora ele abre essa vantagem de nível e inclusive quem se acostumava a fazer isso era o Levi, cara, ele que está tomando agora. Quem não lembra da famosa jogada dos cinco minutos de Lutano de Nocturne? Eu treinei contra ele sem mensagem, sabia? Um bloco, três jogos, o primeiro ficamos even, os outros dois eu tomei um sacode, mas um sacode foi difícil. 2017 foi um ano de ouro para a Gana, eles amassaram uma feneric com essa tática aí lá na Janessa Arena no Rio de Janeiro, nosso MSI Rio, saudades de ter um Major por aqui no evento, quem sabe, muito em breve aí poderemos fazer alguma coisa mais uma vez porque o Brasil dá show como sempre, espetáculo com a gente, com vocês na verdade, com a comunidade. E quando estava na fase de São Paulo, eles foram a pedra no sapato da Tia Sam. Pois é, é verdade, e a Tia Sam teve que ir ali para aquele finalzinho para classificar junto com o Super Messi, passando no limite e agora, olha só, com a Gana em 2023 tentando fazer mais uma vez a sua história em cima de uma DK. E fizeram uma boa movimentação ali no final das contas, conseguem levar a torre do Mid, a torre mais importante do jogo, como a gente gosta de ressaltar, abre um caminho mais curto para o restante do mapa e eles têm essa vantagem para cima da DK, só que enquanto isso, o Shomirky vai puxando lá no bot, ele consegue um pouquinho de dano na torre, mas nada que pareça que vai dar o mesmo resultado da torre que eles conseguiram no Mid. E uma boa torre, né, de toda vantagem que a DK criou, a Gana ainda encontrou uma ótima janela de destruir exatamente essa torre que facilita um pouco o seu avanço de visão, o seu controle até mesmo desses próximos objetivos, porque a DK já fez os dois primeiros dragões, então a Gana já tem que começar a se preocupar um pouquinho mais com isso. Tudo bem, não é a melhor alma do mundo, mas ainda assim é uma condição de vitória que tem sido bem consistente recentemente. Apesar do ótimo início de jogo, principalmente naquela bot lane, a Gana está, na minha opinião, aqui num momento bom. Por quê? Eles se seguraram, a vantagem não explodiu, então quando chega o momento da teamfight eles vão voltar atrás, a teamfight vai ser mortal, a teamfight vai ser poderosa. A DK tentou neutralizar a Gana, mas a Gana não foi neutralizada, eles estão um pouquinho atrás, tem esses dois dragões para a DK que são realmente muito fortes, mas ainda assim existe muito essa chance de batalha. Aqui o Canyon achou um caminho, mas o Palette conseguiu se reposicionar, a Gana ainda tem a liberação dessa rota do meio com a rota muito importante, caiu a Tier 1 por ali, então tem muito jogo pela frente. Aqui talvez que entre em uma das, daqui a pouco eu falo, porque vai começar uma briga aqui. Será? Está todo mundo ali olhando, vai chegando o Silence ainda pelo meio, leva um pouquinho mais recuado agora para tentar encaixar, ele vai para a roupa, vai para a batalha, enquanto que o Showmaker está ali logo ali atrás, ele já cancela a visão, pode fazer entrada lateral, por enquanto não tem entrada, o Aralto já é feito para a DK, a sequência do que ele devolve agora também na mesma moeda, a Gana garante a eliminação, o Slender consegue a primeira, vai recuando agora a DK, por enquanto a troca foi de Aralto por eliminação e não vai ter mais luta. Só um então para cima do Keline, que foi com tudo para cima, ali se jogou no meio da galera, o engage não foi dos melhores, pegou em um, o Qzinho, acabou não acertando na sequência, mas eles garantem o Aralto, que está nas mãos do Kênio, vamos ver o que ele vai utilizar, o que ele vai fazer com esse bônus. Ali a Gana meio que não quis ir too much na play, né? Aceitaram. Cara, eu vi um detalhe, se você olhar e ler no indicativo das ultimates da Gana, eles gastaram todas ao mesmo tempo. Combo, né? As cinco ficaram, entraram no cooldown ao mesmo tempo. Foi algo bem legal de ver. Dá para ver aqui no detalhe também, aqui da parte de baixo. Eles usaram tudo o que tinham, eu vou, é isso, vamos embora, não tem porque a gente continuar aqui, mas a DK estava no, o objetivo da DK era conseguir esse Aralto, e agora é o que eles levam, olha só o Kati. E agora Showmaker contra a Kati. Não tem contra. Que isso? Não existe Showmaker contra a Kati, existe o Showmaker amassando o Kati. Ele recebeu, sei lá, 5% de dano enquanto ele explodiu o Oriano. Que combo insano do Showmaker, não deu qualquer chance para o Kati vazar, isso que o Kati está com essa runa aí, extremamente roubada, que é o ímpodo, geralmente facilita, escapadas facilita você sair de uma play, mas com todo o controle de grupo do Showmaker não teve qualquer chance. essa rota lateral aí, o Kati vai ter que ficar de olho, porque puxar assim, não dá. E o que eu ia comentar antes daquela luta estourar, é que eu acho que talvez aí a gente tenha uma das questões do porquê que a Kai'Sa não esteja num momento tão brilhante. Muitos dos outros atiradores possíveis com 2 barra 0 barra 1, com item fechado tão rápido, estaria fazendo uma diferença muito maior. A Kai'Sa, ela está precisando de 2, 3 itens, às vezes com essa build de 4 itens, para a gente ver um impacto grande de teamfight. Então, aquilo que você falou, Shaip, de fato, a DK começou muito bem, criou muito, mas nem parece que eles fizeram aquilo no começo do jogo, porque não é exatamente o pico de poder dos campeões dele. Quem consegue fazer essas jogadas são o Showmaker e o Canyon, mas contra a comp da Gun, só os dois, é arriscado demais. É, eles estão agora colocando vantagem no brilhantismo. Nas grandes jogadas aqui que eles conseguiram executar, aqui de novo, o Showmaker é zero problema, encaixa o combo completo, olha isso, a quantidade de dano que ele causa em cima do caixa, ele tem que gastar o flash no finalzinho para confirmar a eliminação, mas é isso, a Gun está tentando encurtar a distância e não deixar a equipe da DK disparar. Eles estão acreditando ainda nesse potencial de teamfight, que pode sim acontecer, são ultimates muito poderosos, mas, ao mesmo tempo, a equipe da DK não quer deixar isso acontecer. Eles vão tentar um pick-off, tentar isolar alguém, usar o Flanko como Showmaker e o Canyon, o Kana consegue se segurar muito bem, porque Oxante sobrevive durante bastante tempo e o Death é aquilo, ele está com a build que vai demorar bastante para entrar, mas a DK está aos poucos conseguindo crescer e a Gunn está apostando tudo em uma mega luta. E tem um ponto também, a DK não está com uma daquelas composições que a gente olha e fala que é uma compa incrível de cerco, eles não têm ali tanto potencial às vezes para ficar forçando essa destruição, essa abertura de mapa que normalmente a gente vê em questões de teamfight. Eles têm uma certa dificuldade de levar nesses recursos até que foi, eles nem destruíram torre nenhuma até o momento, usaram a cabeçada do Aralto, estão puxando, mas não conseguiram ainda destruir nenhuma delas. Pois é, a equipe da Gunn está fazendo o seu trabalho, o DV de casa está em dia, estão no máximo o que podem por ali se segurando e a equipe da DK tentando achar essas brechas no mapa, principalmente com o pick-off, foi assim com o Canyon lá embaixo, naquele dive, depois na chegada do Showmaker pela top lane, a equipe da DK está tentando agora colocar a diferença no dedo, fazendo o dedo diff e aqui finalmente a DK deve levar essa torre agora, vai igualar a contagem e a diferença que eles levaram uma na bot lane e uma no top ao mesmo tempo, elas querem sincronizadas e a Gunn, desde aquela queda da torre tirando no meio, não está tendo muito ganho de mapa. Só que apesar dessas duas torres terem ido para o chão agora a favor da DK, é um jogo bem promissor para a Gunn, né? Sim, sim. Dentre o que era possível contra um adversário tão forte, eles foram se segurando, tem uma comp coesa para fazer as grandes teamfights, só que vai ter que colocar essa comp para jogo logo mais, porque tem a alma em dois minutos, o Barão já está em ponto de ser feito com essa comp da DK, eles podem começar, podem puxar a atenção para lá, vai ter que ficar ligada a Gunn, porque ficar aceitando daqui para frente não vai dar mais. Esse é o grande ponto agora, a Gunn sobreviveu muito bem a fase de rotas, mas aí entra no macro game, naquela rotação, aproveitamento de mapa, compensação de rota, alguém sai de um lugar e aí outro chega para compensar, empurrar, responder em outro lugar do mapa, e nesses quesitos é que as regiões Major tem uma grande expertise por ali e a torre tier 1 da rota do meio da Gunn está quase no chão também, então a DK pode derrubar a primeira linha inteira, já já. E agora com a pressão que se consegue nas rotas laterais, fica muito mais fácil tanto para o Kana como para o showmaker de rotacionarem, de conseguir puxar uma lane e aí sai, chega primeiro para o mid, ameaça, um dive, alguma coisa para cima do Kati e aí eles terminam de levar essa torre. É um caminho relativamente tranquilo para eles, enquanto que a Gunn está se protegendo principalmente na parte de cima do mapa, tem lá todas as sentinelas deles na parte de cima, não querem deixar o controle do Barão a favor da DK, é o objetivo que eles mais têm medo nesse momento, Dragão completamente no escuro. Por que aquilo? O Dragão é uma alma que não é muito poderosa, mas eles vão pegar uma alma ali com 22,5, sabe? É muito cedo, é uma alma que vem muito rápido, a DK não teve contestação em nenhum Dragão, então eles fizeram uns 3 com toda a liberdade do mundo, a equipe da Gunn lutou só na contestação de Geralt, porque eles não conseguiram pegar que foi o segundo, e se a equipe da DK consegue executar esse Dragão em história do Teamfight, eles podem subir para um Barão, por isso a Gunn vai abrir mão ao que parece daquele quarto Dragão e da alma das nuvens, mas está se preocupando demais com aquela região de cima, mas a DK já limpou a frente inteira do Covil. Eles estão conseguindo muito espaço, muita sentinela, muito terreno, aqui a DK sem qualquer resistência da Gunn, eles estão tentando se proteger mais Deep, mas o rio em si eles têm uma coisinha ou outra só, uma outra sentinela, quem está caminhando para lá e para cá o tempo todo é a DK, eles têm esse espaço de rotação, e aí começa a pagar também o preço em questão dos campos da Jungle, questão do farm, que muitas vezes pode começar a ficar esquisito também, né Dudu? Um detalhe que eu estava conversando aqui com o Skit, o Showmaker está indo para uma build extremamente mais defensiva do que a gente viu o Nisk usar ontem contra o Sha'u, que ele foi para causar mais dano, para explodir o seu adversário. Ele fez aquilo com o Kat ainda, né? Então assim, o Showmaker entende que é uma fight difícil, que a Gunn tem esse potencial e já vai para uma itemização bem mais defensiva e vai estourar a luta. E aí Gunn, vai contestar? É a alma agora do Dragão das Nuvens, eles não querem deixar isso acontecer, mas se eles perdem um jogador por aqui pode virar um barão logo na sequência. Tem que tomar muito cuidado, o Leve completamente exposto, mas ele tem o ataque do Dragão para sair. Enquanto que ele tenta a aproximação, buscou o Deft na backline, mas ele consegue sair, devolve o dano, o Dragão agora é feito pelo Canyon, eles entram agora na alma das nuvens, continua ainda a batalha, deve ser eliminado e com isso o jogo pode ter sido decretado no fim, pode não acabar agora, mas mesmo assim a vantagem da DK é gigante e ainda não tem o caçador do outro lado, dá para a DK brincar no mapa. De novo no objetivo, a Gunn joga tudo, combo com o Flash do Levy lá atrás para cima do Deft, passa o tapete do Rumble e mesmo assim ele não morre e aí todo o corpo, todo o espaço que é criado por conta da DK eles não conseguem passar. É barão. Eles estão tentando beitar aqui alguma coisa, o barão vai ser feito pela DK que tem vantagem, o Levy está morto. Se a Gant for para ir, é o tudo ou nada, eles vão lutar para ver se dá para salvar o jogo porque eles sabem que acabou. Porque esse jogo aqui, ou esse barão é executado, é fim de partida. Eles começam agora a recuar, já cai o barão, já cai também o Kiaia, ficou não vai, não vai, quem fica indeciso acaba sendo punido, a DK sai com o barão com mais um abate e agora sim, o jogo se encaminha para o fim. E agora eles têm tudo para destruir essas torres, avançar o mapa, a gente vai ver, olha só, como o posicionamento da Gant não era o melhor para a luta. Eles gastam os recursos, mas não vem a ultimate do Levy, ele não estava num setup junto com a ultimate do Rumble, que é algo que a gente tem visto desses dois campeões juntos só agora, só no final que o Levy acabou utilizando sua ultimate, então por conta do setup, da posição, a Gant não conseguiu executar a melhor teamfight que eles poderiam. Acho que eles foram too much ali tentando mirar o Deft, tentando ir lá atrás nele. Não teve sequência nenhuma, foi só o Levy entrando e depois caiu o calificador, então não teve nenhum grande problema, o Deft saiu com o flash de pé ainda, sabe? Então, entrou dois, na verdade entrou um e um ultimate e nada mais. O Deft só andou para o lado e aí também ficou tranquilinho para a equipe da DK fazer a proteção, o contra-ataque, o Canyon garantiu a alma das nuvens, teve uma parede muito bem estabelecida ali também pelo Canyon e pelo Kana para evitar qualquer tipo de progressão e aí a equipe da Gant ficou completamente fora da jogada, perdeu ali o seu caçador que gerou um barão e agora a DK vai rumo à base inimiga para garantir um a zero. E eu acho também que quando você está com uma comp como a da Gant você precisa conseguir mais valor dos seus úteis. não é um úteis de assassinato para você pegar um cara só. Não é um cara só que você quer, você quer pegar dois, três, quanto mais melhor. Uma grande teamfight, um choke point, uma coisa do tipo. Porque para assassinar você tem vai Kai'Sa, você tem vai Akali, coisas do tipo para chegar em alguém lá atrás como é o caso aqui. Olhando para essa composição para tentar defender mas meu amigo não tem defesa certa. O Kiaia é prontamente eliminado, o Showmaker usa agora o Zonyas para devolver o dano. Deft! Garante o double kill e aí não vai parar. Ele quer se estender assim com a equipe da DK porque ele sabe que o jogo acabou. A Gant tentou fazer o milagre mas não tem milagre certo porque a DK ganhou a lane phase e ganhou a teamfight, ganhou nas decisões e vem para ganhar o jogo. E agora é só partir para o GG porque parecia que estava a Ivem mas não estava nem um pouco do NU. Teamfight! Já cai agora a torre de Nexus entrou mais uma vez para garantir a eliminação sobrou somente o pallet quatro abates e aí amigo uma torre de Nexus já foi a segunda vai na sequência Nexus exposto a DK garante 1x0 na série! Numa partida totalmente controlada a equipe da DK domina do começo ao fim e abre 1x0 na série. Tá aí então vitória da equipe da DK ganharam no lane phase e ganharam no pós conseguiram rotacionar para o mid game e as decisões de luta foram deles o território a visão e aquilo a composição da GAM para a teamfight era linda só que ela nunca foi executada. E a teamfight eles até tiveram oportunidades mas não souberam aproveitar faltou o Rakan entrar primeiro faltou o Jarvan entrar primeiro para causar o máximo dano do equalizador mas quem lutava primeiro era o Rumble então não deu certo. Pois é não tinha sequência a luta ficou um pouco descoordenada apesar de na teoria o combo ser lindíssimo mas foi só na teoria na prática só deu o DK skit e a GAM nem teve chance de clicar. Foi muito do que o próprio Dudu falou você pode ter uma composição de teamfight maravilhosa mas se você não consegue fazer o setup porque o mapa já foi para o além você não tem o que fazer não tem como obrigar não adianta você ter o combo alucinante. É a dificuldade quando você tem contra esses times coreanos principalmente você criar espaço para cima deles pressão de rota lateral pressão da rota do meio é muito difícil de se fazer mas sendo bem sincero eu acho que tinha condições totais da GAM continuar o game continuar teamfightando bem e se só precisava de uma execução um pouco melhor para mim. O dragão ali eles tinham uma oportunidade de jogo ainda eles estavam indo bem estavam crescendo eles estavam com uma série que estava num ponto legal mas acho que o showmaker ali jogou muito bem zoneando a série fazendo tudo a gente vai ver direitinho agora nos melhores momentos ver como que foi o andamento desse jogo mas aquela coisa esse start do Kelin foi brincadeira foi excelente né cara não é para acontecer isso aí né o Hakan ele é mais liso ele tem que ou fazer um replay ou fazer um domínio melhor da Bush e da Lame ou ficar mais longe é parte da da questão do matchup ali no bot tem que ter o tracking do outro suporte e pareceu muito a Leona lá atrás quando pegavam o Hakan se stunava ele duas vezes seguidas com o K-Ultimate ele não conseguia fazer nada pra mim foi igualzinho isso aqui cara ele perdeu completamente o tracking do outro suporte foi o que pareceu e daí não conseguia mais jogar esse Canyon aparecendo do além também foi brincadeira é muito por conta da pressão de rota que eles estavam conseguindo isso que eles conseguiram criar o que ele conseguiu criar foi muito importante porque liberou mais espaço pro Canyon jogar liberou mais espaço pra eles poderem aqueles dois níveis que tem a favor do Levi ali num certo ponto do jogo em cima do Jarvan é muito por conta do espaço que foi criado pela botlane e aí a gente chega pras grandes teamfights que vocês estão vendo agora na sua tela essa execução esquisita cara é porque de novo eles ficaram com muito medo do showmaker estourar a Zeri daí ficaram todo mundo recuado a Zeri acabou lutando em ninguém não foram pra cima e o pior é que ele ia estourar porque ele estava sempre posicionado o showmaker de uma forma que a Gun ia ter que passar por ele pra poder chegar no objetivo então quando eu estava falando de Aralto lá em cima ele estava escondido numa moita num flanco o pessoal ia ter que passar ele chegava e conseguia acessar alguém pegou vantagem a Gun perdeu completamente o mapa parecia que o jogo ia chegar nos 30 ali de repente a DK falou não, acabou um beijo e abraço pra vocês mas esse jogo eu fiquei com um sentimento muito esquisito porque você bate o olho na vantagem de Gold e não justificava o mapa que a gente estava vendo sabe os itens dos jogadores a situação no geral não justificava mas a gente sabe quando tem times assim que tem essa diferença entre eles principalmente quando é um time coreano com uma vantagem dessas eles afogam o teu mapa que você parece que está jogando não era o Dudu que gostava de botar os players dele pra treinar com o minimapa fechado? era ele mesmo é então você adorava esse tipo de treino também? nossa, muito divertido adorava é o que estava acontecendo aqui com o pessoal da Gun cara é o que parece jogar contra o time coreano quando ele está na frente a gente vai ver na análise da partida que foi realmente um jogo muito estático é justamente esquisito pra mim o sentimento de olhar essa partida cara explosão dos últimos três do nada do nada cara estava tranquilo o jogo até os 20 20 e poucos minutos em relação a ouro a pico de poder a questão do mapa mas quando você vai falar de sentinela de pressão de lane de espaço de mapa e macro no geral parece que eles estavam 15 com a de gold na frente é porque eles conseguem avançar muito e daí tem a ameaça de abate porque se um lado tem a team fight muito forte a DK tinha um skirmish muito bom um skirmish muito muito bom com Lee Sin e Silas e o Kelin sempre dando a frente sempre buscando também ele segurou muito dessas lutas também que a Gun queria fazer ele iniciava primeiro travava a iniciação do outro lado não deixava ter o follow up daí ficava aquelas coisas de o Jarvan isolado o Rumble todo ninguém não tinha como jogar o Kelin ele fez um trampo muito bom cara ele conseguiu aquelas vantagens de lane ele conseguiu depois o espaço nas grandes team fights teve um engage que flasharam dele que não pegou em muita gente que ele acabou até morrendo mas o restante foi tudo on point e o time estava muito bem alinhado com ele também então por isso o nosso destaque da partida vai justamente para ele mandar para o Kelin que jogou bem demais a gente cogitou eu cogitei bastante o showmaker pelo que ele estava fazendo mas é o famoso cria-criador e eu optei pelo criador nesse jogo porque acho que ele merece porque não estava numa fase incrível e esse jogo foi muito bem e não acho que foi um um criador só criador de laboratório por exemplo um criador que estava participando estava junto colocou a mão na massa estava fazendo dele também sabe ele estava presente em todos os pontos do jogo gostei bastante da gameplay dele cara foi um mas foi um jogo que assim o que é MVP showmaker pode ser porque MVP para o Deft pode ser porque MVP também já foi mas assim foi um jogo realmente muito tranquilo para eles e agora a Gun vai mudar imagino que vai para o lado azul não tem muito por que trocar e vamos ver o que eles vão fazer no próximo jogo que vem depois do intervalo então a gente vai para um breve pausinha e daqui a pouco a gente está de volta para ver o que acontece no jogo 2 de DK e Gun o que é 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 que é